Vamos de informação ao vivo agora com Oswaldo Sagaz, que vai falar dessa história do corte de água e luz. Mas é um benefício para a população. Vamos entender melhor como é que vai funcionar isso, Sagaz. Uma grande ajuda nesse momento, né, Polito? O governo aqui de Santa Catarina está proibindo o corte dos serviços de energia elétrica, água, esgoto e também gás até o dia 31 de dezembro para todos os consumidores aqui do Estado. O projeto de lei foi discutido pelos deputados estaduais, aprovado e depois encaminhado para aprovação também do governador. Então as empresas distribuidoras desses serviços ainda deverão prorrogar o pagamento dos débitos nas contas dos meses de março e abril. Então essas contas vencidas serão cobradas a partir de maio em 12 parcelas iguais e sucessivas sem juros, encargos ou multas. Uma outra lei aprovada também pelo governo aqui de Santa Catarina proíbe a demissão de professores ACT's, aqueles professores contratados em caráter emergencial durante o decreto aí de calamidade pública. Então além dessa questão de não cortar as contas de energia, gás, luz, por exemplo, agora os professores ACT's também não poderão ser demitidos nesse momento de pandemia. Boa notícia, né, Polito, para os catarinenses que muitos estão desempregados, não conseguem pagar suas contas, esse alívio nesse momento e também uma boa notícia aí para os professores ACT's. Eu volto contigo aí no estúdio do BG. Ok.